Música Dona Amarelei, por intermédio da fé que a senhora tem recebido dentro do Ministério Mudança de Vida A prática constante do aperfeiçoamento na palavra, nas direções que saem do altar Quais são as vitórias, os milagres que Deus tem feito não apenas na vida da senhora, mas também na sua casa e na sua família Pastor, tem acontecido muitas coisas, uma delas foi agora em março, a minha filha se casou Quando eles se decidiram a casar, aí eu entrei em oração para que Deus pudesse abençoar o antes, todos os preparatórios e o depois do casamento E foi uma benção, foi algo sobrenatural que eu jamais imaginava Eu mesma fiquei assim, perplexa de ver como Deus trabalhou grandiosamente no casamento dela Eles ganharam todos os presentes, não compraram nada e foram tudo de excelente qualidade E dentro da minha casa tem presente guardado que nem, ela não tem nem lugar para colocar De tantas coisas que eles ganharam Eles já moram na sua casa própria E agora no último batismo, a minha filha e meu gerro desceram as águas E também, essa minha filha também teve um aumento de salário E meio a tanta crise, ela teve um aumento de salário E também, na vida do meu marido e do meu filho, meu marido teve um... ele abriu uma marcenaria Faz muito tempo que foi um fruto de uma campanha, dos projetos de conquistas que eu projetei E Deus entregou nas mãos dele Mas chegou um determinado ponto que passou por uma dificuldade Algumas empresas que ele prestava serviço, fechou as portas E aí ficou difícil ele pegar serviço Mas uma delas que ficou com as portas abertas Levou ele e meu filho para trabalhar dentro da empresa No momento, então quer dizer que em momento algum Deus deixou eles desamparados E o meu marido ainda tem a marcenaria dele Com todos os maquinários que ele conseguiu construir E também a gente ficou vivendo do que ele tinha ganhado antes Que foi muito bom Ele teve um sucesso muito grande nessa marcenaria E agora Deus está sustentando ele de uma outra forma Ele e meu filho E ele não precisou vender a marcenaria E ele está ganhando um salário Fizeram um salário pra ele e pro meu filho E meu filho ganha um salário acima da categoria dele E meu marido também ganha um salário acima do gerente da empresa Então é bênção sem medida na nossa vida graças a Deus E na minha vida, pastor, eu me formei na área de estética Sou esteticista em quatro modalidades Eu montei a minha cabine de estética na minha casa Na minha casa eu tenho uma loja de pronta entrega de produtos, né Cosméticos E estou atuando nessa área e estou muito bem sucedida Graças a Deus A palavra que sai do altar, colocada em prática Aprendeu a profetizar Aprendeu a fazer declarações poderosas E assim declarar pra sua vida Pra sua casa Pra sua família E isso fez toda a diferença Eu pergunto pra senhora Vale a pena levar a sério as direções que saem do altar? Vale a pena viver conforme a senhora tem sido ensinada Dentro do Ministério Mudança de Vida? Com certeza A palavra que sai do altar faz toda a diferença Na vida daquele que crê e que coloca em prática Então, pastor, eu tenho usado muito E tenho ouvido muito saído do altar sempre Eu sempre tinha ouvido Que aquilo que não era comum na sua vida Que não era normal acontecer na sua vida Vai acontecer E eu fui profetizando, determinando Tomando posse dessa palavra E hoje eu posso dizer Que aquilo que não é normal na minha vida Que não era normal Que não era comum Hoje está sendo comum acontecer na minha vida E diante de tudo isso O que o Ministério Mudança de Vida Representa hoje na vida da senhora? Tudo, pastor Alicerce É algo que me fez crescer em várias áreas Espiritualmente Principalmente Eu cresci muito espiritualmente E as direções que saem do altar Eu tenho colocado em prática Então, para mim, significa tudo na minha vida O que mudou na minha vida Foi o Ministério Mudança de Vida Que Deus abençoe muito a senhora Amém Música 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 Música